Bom dia, fala galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, surgiu dúvida lá no canal, Diniz, como otimizar a minha supply, como otimizar a minha logística, estamos passando pelo retrofit, retrofit, retrofit é a palavra da moda, é uma reestruturação, uma engenharia na minha época, agora é retrofit o negócio. Mas vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, existem várias formas de você otimizar a sua logística, de você otimizar a sua supply chain, várias e várias formas, muito tranquilo. Vou dar um exemplo clássico, recebi lá uma mensagem lá do meu amigo Vini, alô Vini, gerente comercial da Obra Max, mandar um alô pra toda a equipe da Obra Max, só tem gerente top de linha, qualificado, é o Tsunami Laranja, a qual eu faço parte, Tsunami Laranja, grava isso, vamos revolucionar, revolucionar o atacado, o varejo brasileiro, estamos já revolucionando, tá? Então aguarde aí, Tsunami Laranja. Manda alô pra toda a galera da Obra Max, alô galera da Obra Max, aquele beijo, aquele abraço, fica com Deus aí e vamos que vamos. Então pessoal, existem várias formas de você otimizar a sua logística, de você reduzir custos, de você reduzir desperdícios, de tudo. Você adquirir rastreabilidade, você adquirir um bom planejamento de layout, você adquirir desempenho, produtividade no recebimento, na expedição, tem várias estratégias. Tsunami, vou dar um exemplo clássico, esse conteúdo aí que o Vinícius mandou pra mim, mas olha a visão do cara, faça chuva ou faça sol, os caminhões vão rodar o tempo todo, meu amigo, não vai parar, vai retroalimentando as baterias dos carros elétricos. Cara, isso é formidável, formidável. Então você vê a sacada. É uma boa prática que você pode compartilhar a sua operação, pode levar pro seu gestor, pode levar pro seu diretor. Existem boas práticas simples. Todo dia eu posto um vídeo aqui dos carros parados na Osto Luiz, na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na linha vermelha, no pódio de caminhão, de vez em quando o caminhão entra lá e toma muda. Mas, na Dutra, as vias do Rio de Janeiro, aí eu fui fazer uma pesquisa, todas as rodovias do mundo, no horário de pico, os carros estão parados. Cara, coisa básica, você muda o horário, né, muda a estratégia, muda o hub, cara, tem vários modos, muda a central de distribuição, abastece ao contrário do fluxo, então tem que ter uma estratégia. Gente, como eu vou fazer isso? Eu já fiz um vídeo lá, centro de gravidade, vai lá, todas as dicas tem no canal Operação Negócio. Outra dúvida que surgiu, Diniz, tem um negócio, como é que eu vou desenvolver esse negócio? Faz o Canvas, faz o Canvas, tem lá o vídeo do Canvas no canal, modelo de negócio, business, moro de endereço. Então, qualquer pergunta que você quer, você vai lá no canal Operação Negócio, que com certeza o canal Operação Negócio vai até estendendo. Estamos chegando a mil vídeos, o canal está completando quatro anos e vamos que vamos, ó, Júpiter é o limite. Fica com Deus, um abraço, compartilhe os vídeos do canal Operação Negócio, informações cirúrgicas relevantes para o seu negócio e fui!